Fala meus lindos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta pra mais um vídeo e saiu hoje né caras A gameplay do Crimson Desert, por causa da Gamescom aqui, né, eles liberaram o trailer no mesmo dia do Black Myth Mas a gente vai ver aqui um pouquinho, é uma luta de chefes, 7 minutinhos também né, deve ter um pouquinho de gameplay também Vamos ver, tô vendo aqui a primeira vez né, só dei uma passada por cima Vamos dar uma olhada porque esse aqui é um dos jogos que a gente tá bem animado também E o Black Myth e o Kong sendo um bom jogo, a gente começa a conseguir ficar um pouco mais animado Para essas empresas mais coreanas e chinesas que não tem um foco tão gigante Além né, de jogos mais RPG, MMO, né, nem consoles e a gente tá começando a ver esse crescimento né Vamos dar uma olhada aqui então, nessa gameplay que parece que tá bem interessante Graficamente tá legal já o negócio né É, os gráficos no geral são bonitos, gente, com os cabelinhos não é tão... O Black Desert que é a mesma empresa né, na época que o Black Desert dançou mano Era, aquele gráfico ali era estonteante pra um MMORPG né Hoje em dia eu acho que ele ainda é bonito É uma empresa que já sabe fazer gráficos Combatizão Mano, esses golpes de WWE é muito massa véi Pegou Ai, nossa É um combate fora da caixinha um pouco né, isso é legal O cara bateu com os cúdos e o cara voou hein O cara desistiu Eita Olha o chifre do meu chifre de chifre A pele A pelagem tá legal né Aparentemente O cara, o bichão criou uma arena de boy de uma forma super natural mano Isso foi legal Chifre branco Peraí, o chifre dele não é branco, é ele que é branco Pegou barba branca de um pisque, não é uma barba, é um bigodinho Que bom, maneiro tá Mas o HP do bicho até que não é tão grande não Esquiva pai Ai Ih, dá pra subir igual o... Igual o... O Dragon's Dogma mano, maneiro hein Esse jogo ele bebe muitas fontes né, ele bebe muitas fontes Ixi, meu congelado Ele não gosta dessas lutas que fica caindo estalactíde não mano Pô, mas subindo o bicho é massa hein Caraca, eu não tinha entendido direito Nossa Ih, tem 2ª fase Meu pai só Parecia fácil demais Ó, tem uma flecha, arco e flecha explosivo Ah, ele é fraco, conta fogo ó Conta fogo ele fica se rebalanceando todo Alangando Massa, massa, massa Eu acho que teve outra barra né, não tava precisando só na barra de vida Ah, o jogo tem pausa aí ó Uma papada Tipo um ponto fraco na barriga dele Poxa, tem 3 barras de vida mano Ó, tem o menu radial ali Não consegui ver muito rápido É bom que eles mostram o menu né Eu não gosto quando o jogo fica escondendo a HUD mano Mostra a HUD pelo negócio Como que vai mudar depois O boneco dá uma deslizadinha boa né Ai, um ragdoll engraçado Mano, massa hein Se curou ali é um atalho rápido eu acho Passou por baixo Agora foi hein Cara, essa finalização foi bem parecida com o God né mano Cara, não ficou muito igual ele derrotando os Trolls velho O pessoal vai começar a pegar e colocá-la da lado Você tem certeza Mas esse jogo ele é uma... Ele bebe fonte de muita coisa cara Do Zelda a gente já viu Né Mas cara, tá legal o jogo cara Eu curti muito isso aqui Pô, é 3 barras de vida o bicho hein Lembra um portal Crimson Desert Bacana, bacana Deixa eu ver se tem alguma coisa, alguma data Eu acho que não né Não, beleza Pô galera Curti o negócio cara Maneira hein O combate é maneiro A gameplay tá maneira Né Tem umas deslizadinhas aqui e ali Mas Um combate bem arcade ali É Eu não tava esperando a câmera dele ficar tão distante Né Tudo bem que a gente viu um pouquinho no teaser Mas eu imaginava a câmera um pouquinho mais perto Ela fica bem longezinha do personagem Né Mas é assim Não é um defeito É legal cara Muito bacana Gostei do jogo Tô animado pro Crimson Desert Eu acho que ele vai ser a próxima O próximo jogo que a galera vai animar Após Black Myth Creio eu Tá Espero que eles não demorem muito pra lançar esse aqui Né cara Que ele já apareceu há muito tempo atrás Some, volta, some, volta Agora com Tivemos uma gameplay bastante um tempo atrás Agora tivemos outra bastante Então Bom Bacana cara Tomara que seja um bom jogo né E é isso meu povo O que vocês acharam Deixem nos comentários Pra gente poder saber Fico por aqui Um beijo de abraço Um beijo pra pôr Até a próxima E tchau tchau